Terça-feira, gordo de carnaval, no fundo da pauta, no estilo tradicional boi, que não é da cara preta, mas não deixou de assustar muito a criança. O boi tornou-se parte do folclore carnavalesco, único que o matador municipal não consegue sacrificar. Na Praça Guido Marliere, noite quente, muita gente, para ver o desfile das três principais escolas de samba. Feliz Esperança, a escola conseguiu o primeiro lugar de enredo no último carnaval. Feliz Lembrança tem à frente o popular índio. A escola de samba Feliz Lembrança arrancou aplausos do público que superlotou as principais ruas da cidade. Quem fez bonito este ano no carnaval de rua foi o Esporte Clube Tabajara, que organizou a escola de samba Acadêmicos do Tabajara, que aí vemos desfilar na Praça Guido Marliere. Com dezenas de rapazes e moças e uma boa bateria, a escola de samba do Tabajara conseguiu o primeiro lugar em ritmo, ganhando o troféu da lanchonete Xodó. Ainda diretamente da Praça Guido Marliere. Escola de samba Unidos da Praça Guido. A sua frente o conhecido NECA do São Domingos. A Unidos da Praça Guido desfila agora na praça que tem o seu nome. A Unidos da Praça Guido também ganhou o primeiro lugar como a melhor baliza, que fez sucesso por onde desfilou. Passamos agora a filmar diretamente do Tabajara. Carnaval no Esporte Clube Tabajara. Vamos focalizar alguns flashes do mais animado carnaval de salão do ano de 1975. Com boa ornamentação, feita pelo consagrado artista Pedrinho de Oliveira e uma boa orquestra. Comandada por Bafa e seus rapazes, o Carnaval do Tabajara foi um dos mais animados nos últimos anos. Estas são cenas da matinê de terça-feira de carnaval. Como se pode observar, foi grande o número de foliões que superlotou as dependências do Tabajara. As fantasias das crianças não foram muitas, mas a alegria foi contagiante. A meninada que foi no Tabajara, está aí. E está aí, rebolando. Mas quem falou que não tinha fantasia no Tabajara? A meninada que foi no Tabajara, está aí. Ainda cenas do Carnaval do Tabajara, matinê de terça-feira gorda. A meninada que foi no Tabajara, está aí. o carnaval na noite de terça-feira do ano de 1975. Não foram só as crianças que fantasiaram, os adultos também. Milhares de foliões, mesas todas tomadas, muita animação. O carnaval no Tabajara surpreendeu muita gente. Na noite de terça-feira, por exemplo, o clube estava super lotado. Presidente do Tabajara também surpreendeu o seu quadro social. O quadro, o clube que estava à deriva quando assumiu a sua presidência, o doutor Ari Gonçalves dos Santos, em poucos meses, impulsionou sangue novo no Tabajara. Organizou sua escola de samba, pagou suas dívidas e saiu para um carnaval tranquilo e animado. As músicas que predominaram no carnaval este ano em Uba, como sempre aconteceu, são as músicas que fizeram sucesso no passado. Ainda é o carnaval no Tabajara na noite de terça-feira. Como se pode observar, existe uma alegria contagiante entre os foliões. Nosso objetivo está percorrendo todos os recantos e todas as mesas do amplo salão do Tabajara. A reportagem consignou a presença das altas autoridades do município que participaram também do carnaval tabajarense. Carnaval no Tabajara ano 1975, o ponto alto das festas momescas. Ainda as cenas do interior do Tabajara, noite de terça-feira de carnaval. Quem é que falou que não tinha confete no carnaval do Tabajara? Carnaval de Uba em 1975, valeu pela movimentação e pela alegria. Carnaval da Uba em 1975, valeu por exemplo, Tchau, tchau. Muita alegria e pouca roupa no carnaval. Tchau, tchau.